A parte feminina já não recebe mais pólen, não é mais receptiva. E quando isso amadurece, normalmente de madrugada, isso cai tudo. O grão de pólen vai para o chão. Olá, salve, salve, saúde para vocês. Abraço para você, inscrito aí. Você que não é inscrito, inscreva-se aí. É só clicar nesse botãozinho inscrever-se aí embaixo. Não custa nada, não paga nada, não tem que passar dado, preencher ficha, nada. Só clicar aí. Olha só, hoje eu estou aproveitando essa flor aqui para ensinar o meu amigo Nilcinho aqui. Certinho, Nilcinho? Certo. Como é que é a biologia floral da graviola para ele fazer a polinização artificial da fruta do conde que você fez? E aí? Deu certo, funcionou, está carregado. Está carregado de fruto? Está carregado. Então agora eu vou te mostrar como é que é a graviola. A graviola é um pouco mais complexa. Chega aqui. Fazendo favor. Essa fase que a flor abre aqui, Nilcinho, olha só, já está cheio de formiga aqui porque elas já botaram o colchonilho aqui, está vendo? É danado, ela fica mesmo. Essa fase aqui é chamada de fase feminina, por quê? Porque a parte feminina dela, que está lá dentro, eu vou abrir para você ver, a parte feminina dela que está lá dentro, essa ponta aqui é a parte feminina, essa ponta aqui é que vai dar origem ao fruto. E se você reparar, ela está anti-feminina porque olha como é que está brilhoso. Está vendo, está brilhoso. Está vendo, mas está viscoso? Está viscoso para quê? Para poder o grão de pólen que vem de outra flor, bater e colar ali e fecundar. Porque o grão de pólen dessa flor aqui, ele está ali atrás naquele anel maior, ele está imaturo, ainda não abriu. Então, eu preciso pegar flor com pólen e passar aqui em cima, pode usar o pincel como se faz na pinha lá. Só que acontece o seguinte, na gaviola não é tão simples assim, porque essa parte masculina aqui, ela abre de madrugada. Então, sabe como é que faz? A gente coleta a flor nesse estágio aqui, corta aqui, guarda no copinho dentro de casa, de um dia para o outro, ela vai abrir, aquele anel ali, as chamadas anteras vão abrir, ela vai liberar o grão de pólen. Aí você vai naquele copinho de outro dia de manhã, tira essa parte de pétala, tudo, pega com o pincel o pólen e vai no pomar e poliniza aquelas flores que estão viscosas aqui. Porque nós temos várias plantas, né? E às vezes na mesma planta tem várias flores, o espamaque está iniciando, tem poucas flores, mas tem outras plantas aqui com flores em estágio mais feminino agora. Então, quando você tem uma planta que já está com muito fruto, ou quando tem uma flor pequena, se a flor está pequena, o fruto vai ser pequeno. Entendeu? Então, aquelas flores que são pequenas, você aproveita para coletar e tirar o grão de pólen para outro dia, polinizar as outras. A gaviola, por essa característica, ela dá muita flor e produz muito pouco fruto. Porque a hora que a parte masculina amadurece, ela traz naquele anel lá, que é o androceu, onde estão as anteiras, a parte feminina já não recebe mais pólen, não é mais receptiva. E quando isso amadurece, normalmente de madrugada, isso cai tudo. O grão de pólen vai para o chão. É muito simples a partir do momento que você entende. Se quiser fazer uma polinização amanhã cedo, eu só coloco essa flor aqui agora, põe no saquinho, chegue em casa, bodei no copinho, ou qualquer outro lugar. Aí ela vai abrir as anteiras de madrugada, vai poletar o pólen, volta no pomar e poliniza as flores que estão nesse estágio aqui. Se a gente procurar aí, a gente vai achar outras plantas. Essa planta está pequenininha, não tem, né? É, tem um botão floral aqui em cima. Mas está iniciando ainda. Quando a planta está bem adulta, você tem no mesmo dia muitas flores. Vou até dar uma andada aqui, ver se eu acho nesse mesmo pomar agora, se tem algumas flores que poderiam ser polinizadas. E vou ver se tem algumas que abriram em madrugada e caíram para mostrar. Entendido, Durso? Entendi. É complexo, mas depois que você entende, fica tranquilo, né? Entendi, fica tranquilo. Então vamos fazer lá no seu plantio também. Beleza. Fica a ver. Fica a ver. E aí, Monsinho, já está recebitiva essa? Ainda não, ainda está... Ainda está com a parte recetada? É, recetada. Cuida essa parte da barca. Aí, olha lá. Olha lá, não está brilhosa ainda. Ah, não está ainda não. A formiga já chegou aí. Já. Então, provavelmente, essa flor aqui amanhã, ela vai estar no chave feminino, que ela vai ficar com a parte feminina dela riscosa para receber a polinização. Então, se a gente coletasse aquela flor lá atrás, levasse para tirar o polio, amanhã vai só voltar aqui e fazer a polinização. O interessante de fazer a polinização é que quando você distribui o polio, ele toca toda aquela parte feminina. Quer dizer, o fruto cresce, ele enche como se estivesse enchendo um balão de gás, entendeu? Se a gente deixar por conta dos insetos, normalmente esses frutos ficam deformados, porque só toca uma partezinha daquela parte feminina e o fruto se vai desenvolver naquele lado de fecundar. Então, olha só, o que era para ser uma flor de estágio masculino agora, está no chão, porque de madrugada ela amadureceu todinha, as anteras, as pétalas, caiu tudo aí, caiu daqui. E você repare que a parte feminina está escura, está seco, não recebe mais a polinização. Aqui do lado tem outra aqui, olha lá, caiu tudinho. Às vezes cai com a colinha virada assim, o grão de polio dentro, dá até para tirar o polio de manhã e fazer a polinização na mesma hora. Mas ela caiu daqui. Aí, caiu tudo. Então, o estágio masculino normalmente não vê, vai te ver no chão, olha. Aí, doido. Olha, formigada. Essa flor aqui não está nem no estágio pré-feminino ainda, porque não abriu ali atrás. Primeiro ela abre as pétalas externas, são três. Depois ela abre as pétalas internas, aquelas outras três. Aí, no outro dia, que vai estar viável. Por quê? Vai dar uma pequena entrada aqui e facilitar a entrada, que faz a polinização nessa graviola. É um besouro. Esse besouro, ele anda à noite. Aqui, o outro aqui, com o estágio masculino, seria mais ou menos hoje. Já caiu também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho